Salve, salve meus amigos do SBT em todo o Brasil, muito boa noite, aqui em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, estádio Magalhães Pinto, temperatura 24 graus, faltam 20 minutos para as 10 horas da noite. Nós estamos na primeira Copa Mercosul, aqui e agora vão jogar os integrantes do Grupo A, São Paulo enfrentando o Cruzeiro, ambos com uma vitória cada um, quer dizer, ambos com um jogo cada um, o Cruzeiro perdeu na sua estreia para o São Lourenço em Buenos Aires por 2 a 1, e o São Paulo derrotou a representação do Colo Colo no Morumbi por um gol a 0 no dia 30 de julho. A Copa Mercosul reuniu até agora, sem contar as partidas de hoje, pois nós teremos mais dois jogos, além deste aqui no Benerão, nós teremos em Assunção, no Paraguai, pelo Grupo C, Olímpia e Penharol, e em Buenos Aires, River e Universidade Católica do Chile. Portanto, até agora, a Copa Mercosul reuniu 17 partidas, com 45 gols marcados, uma média excepcional de 2,64. Muito bem, no belíssimo estádio, Magalhães Pinto no Morão, sempre muito bem-vindado pelo seu administrador, nosso companheiro jornalista esportivo, Fernando Sassu. Lá no gramado está o repórter do SBT, ele é Luiz Ceará. Boa noite, Ceará. Boa noite, Silvio, boa noite, Osmar, boa noite, amigos do SBT de todo o Brasil. Olha, Silvio, o Cruzeiro vem com três alterações hoje no time. Voltam o Valdo, Jair e Miller, e com isso, o técnico Levercup espera realmente apagar a última derrota que ele teve aqui no Mineirão. Muito bem, o Cruzeiro, que já está aqui no gramado do Mineirão, tendida número um para o gol, Gustavo dois, Marcelo três, Wilson Gotardo, número quatro e Gilberto Meaduzia. Valdir, número cinco, oito, Ricardinho, dez, Valdo e onze, Jair. No ataque, Miller, que é a grande atração desse time do Cruzeiro. E Fábio Júnior, que não canta nada, mas faz gol, viu? Número quinze, o técnico é Levercup. O São Paulo está quase entrando, não entrou ainda, mas já está entrando no gramado, as bolas já estão por ali. O São Paulo que tem saudade, essa semana o técnico do São Paulo, Nelcio Batista, disse que tinha saudade do esquema com o Denilson. Por isso, ele modificou o time do São Paulo num esquema parecido com aquele que jogava com o Denilson pela ponta esquerda. São Paulo tem Rogério, São Paulo que já está em campo, tem Rogério, número um, Zé Carlos, número dois, catorze, Bordô, quatro, Márcio Santos e meia dúzia, Serginho. Três, capitão, dezenove, Galo, vinte e um, Edmilson e vinte e cinco, Souza. Dezessete, Marcelinho, esse é que vai fazer a função do jogador Denilson pela ponta esquerda. E nove, Franço, o técnico Nelcinho Batista. Agora, Silvio, quem é que apita aqui no Mineirão? Aqui a Confederação Sul-Americana de Futebol escalou o senhor Sidraque Marinho dos Santos. É um trio totalmente brasileiro, em razão, evidentemente, de ser um clássico do futebol brasileiro. Está o Sidraque Marinho dos Santos com os seus assistentes, o senhor Cláudio Vinícius Cerdeira e o senhor José Carlos Oliveira. Há uma certa exigência por parte dos organizadores da Confederação que todos os árbitros sejam da FIFA. Ao meu lado, um doutor comentarista, doutor Osmar de Oliveira. O prato está servido. O Cruzeiro não consegue ganhar de São Paulo aqui no Mineirão há vinte e quatro anos. Boa noite, doutor. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Ceará. Boa noite, amigos do SBT. Eu diria para o amigo que você vai assistir um jogo interessante. Duas equipes fortes, o São Paulo, que vem de uma vitória dentro dessa taça, bateu o Colo-Colo por 1 a 0. São Paulo batendo o Cruzeiro aqui essa noite, faz a terceira partida desse Mercosul em casa, jogando contra o São Lourenço. Tem vantagens, evidentemente, porque já pode partir com nove pontos e aí praticamente garante a classificação. O Cruzeiro não pode perder, por isso vem com a sua força máxima. 4-4-2 o São Paulo, 4-4-2 a equipe do Cruzeiro com um jogo de muito ataque, Silvio. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui em BH. Está valendo! Vamos ver o que acontece aí. Lá vem o São Paulo, hein? 24 anos. O São Paulo joga aqui em Belo Horizonte. E ganha sempre. Já está tocando o celular, é brincadeira, mas o Cruzeiro não está morto. Tenta vir pelo lado de lá, veja só. Tentou chegar ali pelo meio do Valdo. É o Serginho Grosma. Já vi o Grosma que está ligando aqui, avisando que amanhã tem um especial com Chitãozinho e Chororó. Está vendo agora mais um Rogério do São Paulo. Está parecendo um homem elétrico, aquele uniforme todo amarelo. E o Nelsinho Batista preocupado com essa primeira descida da representação mineira. Está marcada a falta ali em cima do Miller. Tem que ser uma sensação estranha. Você, bom, ele já passou pelo Palmeiras, etc e tal, mas jogar contra o São Paulo, jogar contra uma equipe que você sempre começa, é uma emoção, uma sensação bem diferente. Está ali atrás o Marcelo. Ele tem um lado direito, tem um lado esquerdo, do lado de cá tem Gilberto. Vai encostar Zé Carlos para cima dele. É, apertou, fungou no cagote do Criolão e tem que, né, apelar lá para trás. Vai pelo jogo ali, deixa aí. Agora por ali, Valdi. Através do número 11 do time azul procura o capitão, o Wilson Gotardo. Sempre muito bem cuidado esse estádio, Magalhães Pinto aqui. Fez a falta, fez a falta, pode. E não seria outro se não fosse o Bordão. Na primeira passada, uma navalhada, que é para dizer, aqui não tem brincadeira, ó. Escapou por cima, mas pegou por baixo. É uma falta que relativamente não tem, assim, tanto perigo. Vai para a cobrança, deixa aí, ele é o número 11 que está perto dela. Do lado esquerdo, ele tinha, se quisesse, jogar o Gilberto. A preferência, como você viu, foi para o Valdir, mas ele tem aberto o Leonardo da Gustavo. Chegou, encostou, trabalhou o Valdo. Mas o Cruzeiro, a toda vez que ele chega na intermediária do Sampone, ele tem que arredondar para trás. Ele estava quase na grande área, ainda está a bola, ainda de posse do time mineiro. Aí está a Gotardo. O quadro que foi feito pelo Zé Caro, do cagote dele, está do Fábio Júnior. Vai ficar sozinho, de graça, ali, para o capitão levantar a cabeça, olhar, espiar e ver o que vai fazer com ela. A virada de jogo foi feita pelo Galo, onde está colocado o Serginho. O Valdir é Luxemburgo de olho nesse jogo, que evidentemente, hoje teve a sua primeira reunião, lá na Rua da Alfândega. E que ela lhe seja leve. A tudo isso está valendo. Agora o Sintraque acaba marcando a infração contra a representação do São Paulo. Jean-Claude Van Damme. Amanhã tem Jean-Claude Van Damme na tela de sucessos do SBT. 10h15 da noite. Vencer ou morrer. Essa é a jogada do Jean-Claude Van Damme amanhã. Parou o capitão. A tentativa ali era com o Edmilson. Virada feita ali pelo número 15 do time do Cruzeiro, o Fábio Júnior. Está um cuscuz com arroz esse negócio aí, viu? Alino, só no meio do campo. Ninguém se arrisca, ninguém sai, está todo mundo fechado. Os dois técnicos preocupados, evidentemente. Mas o time do Cruzeiro já levou 200 mil reais só para jogar em casa. Reais não, 200 mil dólares. É isso mesmo, né, Ceará? Exatamente, 200 mil. Quem manda o jogo recebe duzentinha. Nesse grupo A da Copa Mercosul, nós temos Cruzeiro, Colo Colo, São Paulo e São Lourenço. O São Lourenço já fez o seu segundo jogo. A sua segunda vitória por 3 a 0 diante do Colo Colo. Portanto, ele soma 6 pontos e um saldo de 4 gols a favor. O que estava caído era o Gustavo, já está recuperado, viu, senhor? Já está em pé o jogador. Na representação do Cruzeiro, sai com ali e Marcelo. Marcelo com o lado direito e com o Gustavo. Também o Manketolo, Gustavo. Vamos ver. Olha lá. Márcio Santos jogou por aqui também. Zé Carlos. Rogério. A mudança do jogo vai ser feita do lado de cá. Abre Zé Carlos, fica aqui perto da marginal. Tem que passar primeiro ali pelo Galo. Zé. Zé. Na terroca com a morança e a equipe de Belo Horizonte. Pela sua escrita do lado de cá, Gilberto. Outra vez a do time azul a bola. Banco de Reserva do São Paulo, composto por Roger, Cláudio, Sidney, Fábio, Reinaldo, Adriano e Edu. Estão a ser visto o técnico Nelsinho Batista. É rachar lá, Serginho, tentava Gustavo. É do lado de cá que o São Paulo vai bater o seu tiro de meta. SBT no ar. 17 anos de sucesso. Souvenir fachada. A tinta pra fora. Completamos 6 minutos e 20. Silvio. Pois não? O Silvio Batista passou uma instrução agora pro Zé Carlos. Ele quer o time jogando mais aqui pelo lado direito. Ele tá bem aberto aqui, né? Capitão. Fica de graça ali pra defesa do São Paulo. Jogada feita ali atrás pelo Martins Santos. Fica de bola do Bordão procurando alguém no ataque do São Paulo. Tá todo mundo escondido. Tá todo mundo escondido? Ou tá o Cruzeiro marcando melhor, doutor? Eu acho, Silvio, que a marcação é igual das duas equipes. O São Paulo tá marcando a partida intermediária, a saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro marca a saída de bola do São Paulo. Mas é um jogo que se decide no meio de campo. Eu vou me permitir discordar do Nelsinho. Porque o jogador Gustavo, lateral direito do Cruzeiro, tá visivelmente mancando. Tá sentindo o joelho esquerdo. Então o São Paulo devia atacar pelo lado, o seu lado esquerdo, né? O lado direito da defesa do Cruzeiro. E não pro lado de casa. Um detalhe que às vezes podem decidir o jogo. Bem, o São Paulo aí com o capitão. Na ligação com o Zé Carlos, que fica exprimido ali na frente do Gilberto. Vai tentar engatar uma terceira ali. O Galo tá solto pedindo bola. Demora o Zé Carlos. Demora. Aí o Negão. Aperta, segura. Ele tem que gemer e recuar lá atrás onde tá jogando o Bordão. Serginho vem, vem o São Paulo com ele. E agora? Aí o Dói. Tem que recuar de novo. Já vai por ali o Márcio. O Márcio tem do lado de cá o capitão. O capitão pode sair pro jogo. O Zé Carlos encostou pra receber. E o Galo pediu, orientou pra soltar a bola pro número dois. Primeira tentativa de jogada do São Paulo ali com o França. Valdir. Veja aí. Já se manda Gustavo pelo lado direito. Realmente ele tá manquitola mesmo. E agora? Tá procurando buraco. Vai botar ali no meio do pagode porque o Miller tá pedindo na intermediária. O Miller tá dentro da grande área agora. Olha lá, encostou a deixadinha dele. O corte do capitão. E a recuperação aqui atrás do lateral escândalo Gilberto. Tá jogando muito à vontade o time do Cruzeiro com o Fábio Júnior. A enfiada feita pelo Dejaer. É, tá todo mundo fechadinho. Chegou o Fábio Júnior. Entrou ali um Cibemó, mas a defesa do São Paulo estava atenta. Programa livre de Serginho Grosman especial com o Chitãozinho e Chororó. Amanhã, dez para as quatro da tarde, só aqui no SBT. Já no São Paulo. Daqui a pouquinho você vai ver aí a marca dos dez minutos. E o placar do SBT mostrando pra você o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. Zé Carlos. Lá na frente só o França. No meio de quatro jogadores de camisa azul. Por aqui do Marcelinho. Aí a marca dos dez pra você, zero a zero, o placar de BH. Tudo como começou na capital das Minas Gerais. Serginho. A bola não tem, tá muito fechado o time do Cruzeiro. Mais uma vez, Serginho. Olha onde é que tá jogando ali o 17 Marcelinho. Só ousa. Esse que veio pra substituir o Denilson. Lateral pra equipe branca. Levir Cupi aparece aí, meio careca, com o dedinho no nariz, como quem não quer nada. Mas já tá levantando no banco. Do outro lado, o Nelsinho permanece. Eu acho que quem tá com o emprego meio perigoso, bem, tá muito mais o Levir do que propriamente o Nelsinho. Zé Carlos. França tá pelo meio. Não houve nada. Lateral apenas para a representação do Cruzeiro. Aí, Silvio, aqui estão dois dos melhores técnicos do futebol brasileiro. E que estavam com os nomes na mesa do doutor Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Nessa feliz escolha que ele teve no Vanderlei, no Xemburgo. 0x0 São Paulo e Cruzeiro. 0x0 Olimpia e Peharal. 0x0 River e Universidade Católica. É a primeira Copa Mercosul ao vivo, só aqui no SBT. Aliás, eu gostaria de dizer que hoje, aqui em Belo Horizonte, está tudo justo e perfeito. Natural para a equipe azul do Cruzeiro com o Gustavo. Aí o Miriam, como procura o vazio para receber a tentativa com o Fábio. Quase se complica ali o Edmilson. O doutor, tô achando que tá um bolo. Tá todo mundo jogando no meio de campo, meu Deus do céu. É, a marcação tá muito forte. O pessoal tá correndo muito. São Paulo tem um detalhe tático que pode confundir um pouco essa marcação. O jogador Marcelinho, que veio aí como um ponto esquerda na teoria. Ele tá caindo pelo meio e o Levir Cup tá mandando o Gustavo acompanhar esse falso ponta do São Paulo no campo inteiro. Aí cria-se um espaço lá pelo lado esquerdo que pode, por ali, penetrar o Serginho. Como o Souza pode arrumar o espaço dele pra ele jogar. A falta favorece a representação do Cruzeiro. Nelsinho. Não é do onha, meu filho. Mas que coisinha feia. Isso não se faz na tua idade, Nelsinho. Olha o Dida aí. O Dida tá no jogo, Ciara. Olha o Dida aí, rapaz. É, e no banco tem o... Paulo César, que é um grande goleiro também. O Dida não pegava na bola desde que começou o jogo, né? Tinha 12 minutos e ele nem tinha tocado na bola. O Dida não pega na bola desde a seleção. Aí vio a bola do Gontardo. A sobra fica com o Zé Carlos. O França encosta ao Souza também. Capitão. Pegou, pegou, pegou. O Milho na lenta, marcada a falta contra o São Paulo. O Cidreque tá mancando, velho? Não, o Cidreque tá bem. Conversei com ele antes do jogo. Ele mandou um abraço pra você, pro Osmar. E disse que tá muito bem fisicamente. Ele corre assim mesmo? Parece que ele tá com o pneu furado. Falou que tá bem, falou. Daí quando você tá com o pneu furado que você corre, ele faz... Ele tem uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito. Ah, então tá explicado. Ele se tratou em São Paulo. Havaí ela pra casa do São Paulo. Lá na Sobreloja, Rogério. Tem seis segundos pra soltar a bola, Rogério. Aí não tem ninguém de São Paulo. Chegou por ali só o Souza. A marcação do Valdir. Apertando o Souza, levou vantagem. Mas ele havia feito a falta, segundo a arbitragem do Cidreque Marinho dos Santos. Lá vem o Valdo. Do lado de cá, Gilberto. SBT no ar. 17 anos de sucesso. Os Flintstones. O filme amanhã no Cinema em Casa. Tem um cartãozinho aí. Para o Dijair, número 11. Número 11 do Cruzeiro recebe o primeiro cartão amarelo do jogo, exatamente, aos 14h42 do primeiro tempo. Aí vem o Zé Carlos. Na frente dele tá o Gilberto. Olha de novo o Zé Carlos. Lá vai ela. Parece que tem vindo um recado aí pro capitão, hein. O Doutor Sanches que tava preocupado e passou o recado, que tá passando o recado, o Luizão, o passagista. Confirmado, portanto, o cartão amarelo para o número 11 do Cruzeiro, o Dejair. O resultado mais comum nessa Mercosul até agora foi o 1x0, viu? Cinco vezes aconteceu o 1x0. Está marcada e mais uma falta cometida em cima do lateral do Cruzeiro, que é o Gustavo, Ceará. Exatamente. Resultados de ontem na Copa Mercosul, porque alguns jornais não deram. O Cerro Portenho acabou ganhando do Boca Júnior em Assunção por 3x2. Um outro resultado, você sabe, o Palmeiras derrotou o Nacional de Montevidão em Assunção, em Montevidão. E o Vélez Arquete ganhou do Flamengo em Buenos Aires por 1x0. Olha ela no pagode do São Paulo. É, foi a cabeçada do jogador ali do Cruzeiro que subiu mais que a defesa do São Paulo. Agora, aqui atrás tinha uma encrenca entre o Wilson Gotado e também o jogador Zé Carlos que tava marcando ele. Aliás, o Edmilson. Porra, que coisa, um empurra, empurra, hein. Incrível ali o Gotado, viu? O Gotado também já tá com idade pra não ser atiçado estupidamente. Olha, Silvio, milhões de telespectadores estão te escutando essa noite. Perfeitamente. Todos merecem o mesmo respeito nosso. Um abraço a todos eles. É, mas eu queria distinguir pelo menos um agora. Perfeitamente. Queria mandar um abraço, eu sei que é seu também, ao Raí. O Raí, grande Raí. Já saiu do hospital, tá em casa, foi operado. E o cara, o cara que é operado pelo trio de médicos. Olha, olha o São Paulo chegando a pé. Ele, porra de Deus. Raí, eu tenho certeza que você não fazia isso. É, o Raí foi operado por um trio de médicos. Um trio maravilhoso. E o torcedor do São Paulo tem a certeza que no começo do ano, o Raí já tá treinando. Raí fez uma... Raí fez um sucesso danado. Aliás, onde é que ele não faz sucesso, né? Naquela festa lá da MTV. Tava lá cheio de rock e os diabos. Vamos lá, doutor. Raí, tamo esperando o senhor a volta aí. Já não gostava, a falta tá marcada contra a equipe do Cruzeiro. Já rodamos 17 minutos e 30. Tudo como começou o MBH. É apenas o detalhe, né? Pra as pessoas que não tem ainda conhecimento. É claro que todo mundo sabe. Mas foi o Wilson Gotardo numa entrada por trás. Que acabou causando a contusão do Raí, né? Infelizmente na perna esquerda. Joelho esquerdo, mais exatamente. Serginho. Dá pra aí, dá pra aí, dá pra aí. É a torna que favorece a representação do Cruzeiro. Não é tiro de meta, né? Fica os anjos da guarda rezando aqui no meu ouvido. É pouco até a noção da bola. Tá lá o Miller, tentativa de escapar do Miller. Aliás, quem não pegou na bola até agora foi um tal de Ricardinho, hein? O braço é feita ali pelo Valdir. Fábio Júnior. Marcação é feita pelo Márcio Santos. Aqui no meio o Miller. Pode virar, pode ajeitar. Mandou um sabugo. Põe no lance. E uma. Nossa Senhora, Senhora. Foi travado na hora pelo Márcio Santos, né? Mas era pra fazer o gol. Tinha tudo pra fazer o gol. E o Rogério fica bronquiando. Na repetição, você confere. Como é que o São Paulo se salvou ali, olha lá. Não fosse a ponta da bota do Márcio. Ela tava na gaveta. Já ganhando pro pagode do São Paulo. Não saiu o goleiro. Segura do Gustavo. Ah, acertou aqui atrás. Veja aí. Tinha ninguém marcando naquele lado, hein? Já foi na direção do Miller. Vai buscar lá atrás o Valdir. Ali pelo meio o Ricardinho. Pegou na bola o Ricardinho. Veja aí. Miller. Bonita jogada. Pode botar aqui no meio. Na boquinha da garrafa. Tinha ninguém pra dar o gole. Ali o São Paulo se safa. E tenta na velocidade. Tentava, né? Miller. Fábio. Ai, que boa bola. Clareou. Pode até bater o olho no lance. SBT no ar. 17 anos de sucesso. Telecena. Inconfundível. O Cruzeiro tem uma jogada de ataque em profundidade que o São Paulo ainda não achou. Por isso, o Cruzeiro é melhor. Não é melhor a ponto de já merecer um a zero. É muito cedo pra isso. Mas eu acho que esse jogo... A marcação é tão forte que esse jogo vai acabar se decidindo em jogadas individuais. Aliás, devo dizer ao senhor, doutor, que nenhum jogo da Copa Mercosul terminou 0 a 0 nos 17 jogos realizados até agora. O França. Nas costas do Maulho, no lance. É do São Paulo. Gol. Tira comigo o número 3. São Paulo. Foi, 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 foi. Foi ele. É de Wilson. O saque da camisa número 1. Era um jogado de redondo do primeiro tempo em Belo Horizonte. 21 minutos. Saiu, Ceará. Saiu o primeiro zero do placar. O São Paulo na frente. 1 a 0. E você, Ceará? O que é que só você viu? Olha, o técnico Levi Kupi virou de costas e começou a reclamar como quem diz o seguinte. Nós estamos em cima até agora e eles fazem um contra-ataque e vão pro gol. Assim não dá. Reclamou do azar. Essa jogada de profundidade que o Cruzeiro cansou de fazer e a finalização não foi feliz, o São Paulo fez só uma vez, muito timidamente, e agora ele fez essa entrada aqui pela penetração na meia-direita. Mas o passe saiu perfeito. O arremate foi muito bom. Tirou completamente o dívida da jogada. São Paulo não jogava melhor do que o Cruzeiro, mas aproveitou a melhor oportunidade que teve até agora. Pelo contrário. O Cruzeiro é que estava tomando conta do baile aí. Dando carta e jogando de mão. Mas, como diria o velho poeta, o futebol é uma caixinha de surpresa. A Marcela. Fizeram falta ali no Fábio Júnior. Está marcado a falta com ele. Sim, senhor. Seu capitão acaba fazendo a falta e não adianta levantar o nariz para cima. Reclamando a falta. Fez, fez, acabou. Vira as cortes e vai embora. Tentou caixar aqui atrás, Gilberto. Se arruma a representação do São Paulo lá atrás. Abriu aqui na frente e recebeu, como você vê, o jogador Galo. Galo parece que é aquele homem que é o gerente de banco ali. Ele assina a duplicata. Não é descontar no caixa. Dá o empréstimo. Abre a poupança. Ele é que orienta. Aliás, é o mais velho, né, senhor? É, ele é o capitão, né? Jogada feita aqui pelo Zé Carlos. A marcação é do capitão do Cruzeiro, Wilson Gotardo. A temperatura permanece de 24 graus em Belo Horizonte. E agora são? São 10 e 10. Você que está na cozinha preparando o café, minha filha. Aqui, se você não assistir a televisão, você não vai ver o que eu estou falando. É porque tem nego, entendeu? Tem nego que está na cozinha, não perde e não precisa ver. Galo e capitão na faixa dos 30, viu, senhor? Na faixa dos 30? Isso. 3.0. E levantar ali no banco é 30, 31 para ali. Opa! Gotardo. Daquele lado, o Gustavo. Parou de mancar, né, doutor, Gustavo? O senhor que é médico, assim, a distância? É, ele parou. Ele teve uma contusão no joelho esquerdo que... Agora eu sinto que foi muito mais uma pancada do que um entorce. Por isso que ele está correndo normal. E a dor vai passando com o correr do topo. Quer dizer, quando esfriar... É que vai ser... Aí vai pôr o gelinho dele. Vai esfriar mais ainda. Outra falta que favorece a representação. Menina está cobrada. Gilberto joga. Ali pelo meio, o Dejair. Lá vai ela, ó. Mais um tiro de meta para a representação do São Paulo. Jean-Claude Vaname em vencer ou morrer. Isto vai acontecer na tela de sucesso amanhã. Às 10h15 da noite aqui no SBT. Aliás, só aqui no SBT. Subira do Dejair. Ali está o Valdo. Jogada com o Miram na cação do Bordão. Pode meter no meio. Está esperando o Galo. Lá na frente só o França. Jogada do Souza em contra. Por aqui, mais uma vez, o lateral do São Paulo. Zé Carlos. Todo mundo marcado. O Cruzeiro marca bem a equipe de São Paulo. São Paulo fez um gol sem querer, hein? Já, Carlos. Aí o autor do gol do São Paulo, Edmilson. Souza tem o Serginho aberto do lado de lá. Hum, Marcelo. Espirada de taco, hein? Falta, falta do Galo. Aliás, pode até dar cartão para ele. Levou. 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 Número 19 do São Paulo. O Galo com o cartão amarelo. Segundo do jogo. O primeiro para o São Paulo. E você viu por que ele tomou o cartão. Viu de perto. Foca Souza. De cada amigo do Serginho. Fica a marcação no meio do Ricardinho. E do número 10, que é o Valdo. A confirmação do cartão para você foi esse aí que tomou o Galo. Cartão amarelo para o Galo. Vamos fazer uma brincadeira aqui para não falar nada, não. O Ceará. Pois não. O filho do Galo é o Pimpinho, né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Na questão de... Piu, piu. Piu, piu. Zoologia. Aula de zoologia. Foi na bola. Por que o doutor... Um é o tovê do outro. Por que o São Paulo não aproveita mais as venceras do Zé Carlos aqui? O problema do Zé Carlos é que o Valdo ocupa também muito esse espaço. Ele ajuda a fazer a marcação. E toda vez que o Valdo sai, o Fábio Júnior ou o Miller, que estão mais perto, acabam vindo aqui ocupar as costas do Zé Carlos. O Zé Carlos está indo ao ataque com um pouco de medo, um pouco de receio. Até um receio cabível. Outra tentativa do São Paulo. A chegada ali com o centro-avante e França na marcação dele, está o Gustavo. Hum, ela de novo passando por maus momentos. O time de dar o horizonte. Vai preparar o... Ah! 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 Não teria de novo essa jogada do Sonia porque realmente eu diria Sonia Abrão hilária. Olha aí, olha. Cartão nele. Você não adivinha se não é um bordão. Vermelho. Claro. Nem podia ser de outra maneira. Nem podia ser de outra maneira. Olha. Isso aí vai preso. Não é só pra tomar cartão. Ah! Cartão vermelho certo, correto, merecido. O pessoal jogador de futebol no Brasil não entendeu direito aquilo que a FIFA determinou na última Copa do Mundo. Não significa que entrar por trás não seja cartão vermelho. A FIFA diz, o cartão vermelho na entrada por trás fica a critério do árbitro. E o que o Sidraque julgou aí? O modo como ele entrou, muito mais visando o adversário do que a bola, fazendo o adversário correr risco. Isso é uma irresponsabilidade do Bordão, pode arrebentar com o time e aí daqui a pouco é capaz de mandar o técnico embora. Arrebentar com o time é o que menos pode acontecer, ele podia arrebentar com o companheiro de profissão. Claro, ficou na jogada. Agora o coitado do Nelsinho vai ter que mexer em tudo o que ele pensou por causa de uma jogada impensada do seu zagueiro. Vai botar o galo lá pra trás, só pode ser isso, né Sarah? Ou você quer perguntar pro Nelsinho o que ele vai fazer? Depois do centro, olha lá, depois do centro, olha lá. Vai lá pro Sarah. Pergunta o que é que ele vai fazer, por gentileza. Já rouba o São Paulo ali no meio de campo, fica a expectativa, joga com 10 o time do Cruzeiro. O jogo tá parado, não tá parado, não deu vantagem pro time azul. Ele vai recuar o capitão que já andou jogando de zagueiro central no time do São Paulo. Já temos mais dois gols nesta rodada na Copa Mercosul. Um gol em Assunção e outro gol em Buenos Aires. Em Assunção, o Conharon faz 1 a 0 em cima do Olímpia. Nós aqui marcamos 30 minutos. E lá em Buenos Aires, o River faz 1 a 0 em cima da Universidade Católica do time. Aqui também 1 a 0. Os três jogos de hoje em 1 a 0. Vai lá o Serginho. Vai mudar o jogo pro Zé Carlos do lado de Carlos. São Paulo joga com 10. Tentou ouvir buscar o serviço aqui atrás, o França. O apelido do Zé Carlos é livrado ali com a presença do Galo. Márcio Santos tem atrás o capitão, vem do outro lado o Serginho. Pode botar pra correr lá na frente o Souza. A marcação é feita pelo Valdir. Quando chega encostando por ali, Marcelinho. O Horácio Lázaro, então, quando o São Paulo fez um gol, quase caiu no buraco que tem aqui na cabine. Parece que tem cupim aqui, ó. Olha o buraco aí. Zé Carlos. Pode tocar pro Zé Carlos de novo. Vê se você me obedece, menino. Atrás, deixa aí. Esse Black tá com a pipinho na boca. SBT no ar. 17 anos de sucesso. Banco Pan-Americano. Onde você precisa, tem. O Ceará tá esperando o Nelsinho voltar pro banco. Tô esperando uma deixa aí, né, senhor? O jogo tá... É, tá correndo, a bola não sai, né? É. Agora você pode ir lá, ó. Agora é boa, agora é boa. Vamos ver. Não quer falar. Não quer falar. Melhor... É. Ele... Não quer falar? É, pediu pra eu não falar agora. Tá bom. Tem razão. Tá aí o Omelete do Sul. É do lado de levantamento de escanteio para a representação do Cruzeiro. Lá vem dela pro meio do pagode. Olho no lance. O Rogério. Olha onde é que tá o Gotardo tentando aproveitar essa sobra. De pico. Recua lá atrás, Gilberto. Uma jogada com o Dida, que teve muito pouco trabalho até agora, mas já tomou um gol. Veja aí. Valdi. Toca pra Fábio Júnior. A marcação é feita pelo capitão, que recuou lá pra trás, pra ajudar a zaga. Bonificou todo o sistema defensivo do São Paulo, em razão da expulsão do Bordão. O Souza tá desmarcado aqui pelo meio. O Franço tá do lado esquerdo. E a antecipação do Marcelo, faz a ligação feita ali, veja aí. Vamos para a marca dos 33 minutos. Chega por ali, Gustavo. E a galera pega no pé do lateral. Por que, Ceará? É, porque na verdade ele não tá fazendo a jogada que a galera gostaria, né, senhor? Agora, eu só pra completar aquela informação do Nelsinho, eu compreendo, a gente não conseguiu ver o Nelsinho. Mas é compreensível, porque o que eu posso dizer é que ele tá bastante nervoso. E ficou, porque o Bordão fez uma falta no meio do campo. Mas deixou o Nelsinho irritado. Uma falta desnecessária. A planela tá em pé do lado de lá, marcando uma posição de impedimento do lateral esquerdo do Gilberto. E aí, doutor Nelsinho? É, o que o Nelsinho ia dizer, se ele quisesse dizer, que claro, evidentemente, ele acabou recuando o capitão como zagueiro central. E faz com que o seu ataque agora tenha só um jogador. O Souza vai ter que começar a correr, porque agora o São Paulo vai precisar de um desdobramento maior dos seus jogadores. E eu acho que o Levir, em função disso, não interessa quem ainda tá no primeiro tempo. Ele pode jogar com o homem mais na frente. Ele tem no banco o Alex Alves, que é muito rápido. E tem o Marcelo, que era titular desse time até duas semanas atrás. Pode até tirar um jogador do meio do campo, porque o São Paulo vai ser um time muito mais recuado do que o ofensivo. Aliás, o Bandeira do lado de lá, o simpático José Carlos Oliveira, errou, hein? E não tava impedido o jogador do Cruzeiro. Tem mais gols daqui a pouquinho. E dá... Ao vivo. E só pra gente completar, o Nelsinho tem à disposição o Cláudio, né? Além do Roger, o goleiro, Cláudio, Sidney, Fábio Aurélio, Reinaldo Adriano e Edu. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês que não tava impedido o jogador do Cruzeiro naquele lance. Quer ver? Olha lá, lá. Uuuuh, na hora, cara. Vamos ver, aproveitar essa foto. Vamos ver. Vamos ver o impedimento que não foi. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Dá uma olhada, ó. Olha aqui embaixo, tá? No meio do tubo. Olha lá. Ele vai lançar a bola, quer ver? Olha lá. Lançou. Dá uma olhada como não havia impedimento. E o Nelinho levantou o pano do lado de lá. Errou. Como diria Mário Viana? O pé da Cajarana fica por aí, Rogério. Essa é a câmera número 5 que tá colocada atrás do gol do São Paulo. O Dijair pega bem daí. O Dijair pega bem daí. O Valdo tá perto dela. Tá formado o Pionbo ali na frente do Rogério. A falta muito perigosa contra o São Paulo que ganha por 1 a 0 aqui em Belo Horizonte do Cruzeiro. Se andar a barreira, ele vai, olha lá. Tá nervoso o Cidrá aqui hoje, hein? Já pintou, hein? Lá vai ele, olha lá. Olho no lance. É! 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 Um... O Merrimo! O craque da camisa número megadúzia. Era um jogado de redondo do primeiro tempo em Belo Horizonte. Trinta e seis minutos, tudo igual no placar do Belharão. E você ceará o que é que só você viu. O Nelcinho que já estava nervoso tem agora na cabeça dele uma verdadeira tempestade, Silvio. É incrível a cara do treinador, é para nenhum, nenhum amigo. Impressionante. Quem deve estar se mordendo agora na cadeira é o presidente do Flamengo, Kleber Leite. Porque ele dispensou o lateral Atirson que está arrebentando no Santos. E dispensou esse lateral Gilberto que agora acabou de fazer esse gol para o time do Cruzeiro. Gilberto, irmão do Nelio, que joga no Flamengo. E era jogador do Flamengo, não é, Gilberto? Exatamente. Um para o Olímpia, um para o Peñarol, empatada a partida lá em Assunção, no Paraguai. O River continua ganhando do Universidade Católica em Buenos Aires por 1 a 0. E aqui tudo igual em um São Paulo e Cruzeiro. Não esqueçam que amanhã você vai ver um Serginho Góesman especial no seu programa livre. Você vai acompanhar Chitauzinho e Chororó. Amanhã, 10 para as 4 da tarde, só aqui no SBT. Olha aí, você vê como foi seguro o jogador do São Paulo, o Sousa. A clareada aqui na direção do Edmilson. A destino do Zé Carlos e a boa presença ali atrás do Gilberto. Vem de novo o Cruzeiro com o Fábio Júnior. E aí, Zé Carlos. Corregando, Finha. Corregou. Corregou. São 10 horas e 22 minutos em Belo Horizonte. Doutor Osmar, que já traçou um franguinho a cabineira aqui. Barriguinha senha, Doutor. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Marcelo, ôi. Ô, Ceará, o que ele fez com ela, meu filho? O que ele fez? Ele só perdeu um gol feito, só isso. Espanou lá pra linha de fundo, era só tocar. Foi dar um chutão e dançou. Coisa feia, ô. Quando ele fez o gol do São Paulo, era mais difícil do que agora. Mas jogador surpreende mesmo, viu? Tá valendo de novo o Jair, o cartão amarelo para esse número 11. Tá, agora tava, agora tava. Agora tava, porque ele voltava. Dessa vez o... José Carlos acertou. Olha lá, tá vendo? Agora tava. Vai ficar de graça aqui a tática de Pedro Cruzeiro na marca dos 39 minutos. Um para o São Paulo, um para o Cruzeiro. Um para o Penharol, um para o Olímpia, um para o River. Zero para a Universidade Católica. Daqui a pouquinho a marca dos 40 minutos. Valdo. O Miller também, coitado. Cada vez que ele pega na bola, toma uma porrada. Levanta, amigo. Ah, virada daquele lado de lá. A chegada do Gustavo. Tá tentando clarear. Ficou a expectativa aqui atrás do Ricardinho. Gustavo. Daí a marca dos 40 minutos. Jacaro, você sabe qual é? Um para o Cruzeiro, um para o São Paulo. Olha, boa sobra aqui pro Fábio Júnior. Ninguém corta pra receber. Agora o Miller chegou. Vai dar de novo nas costas dos Jacaros. Tá marcada. Fata. Senhor SBT no ar. São 17 anos de sucesso. Tentação regional. 60 clientes de uma mesma região, premiados pelo baú. Fala, Ceará. Pra quem foi o amarelo? Não, não, não. Eu vou te dar o amarelo já, mas... Foi, foi. Foi pro Fábio Júnior. Fábio Júnior? É, eu tô com o Levi Cooper aqui, quando você quiser. Deixa eu ver o que eu ia falar. Pode falar, né? Ok. Você tá com um jogador a mais. Eu posso imaginar que você vai votar mais o atacante ou não? Pode acontecer, mas se o time tiver equilíbrio, dá pra criar situações com um jogador a mais com essa formação. Com essa formação? É claro que sim. É uma questão de tocar bem a bola e criar os espaços. Obrigado. É, o problema é que ele acabou fazendo o gol e agora é fácil. Fala, tá um a um, né? Então, realmente, ele até pode criar. O Miller tem essa jogada que realmente arrepenta, né? Mas seria prudente para o Cruzeiro, que precisa da vitória muito mais do que o time do São Paulo, por causa da classificação da chave, que ele fosse um pouco mais ofensivo. Agora, repetindo para você, só para você ficar sabendo como é que tá essa chave aqui. Essa chave aqui tá da seguinte maneira. O São Lourenço tem seis pontos, o São Paulo tem três, o Colo Colo e o Cruzeiro não tem nenhum. A bola pertence à representação mineira. Nelson, muito, pela fisionomia, você pode notar que ele tá muito aborrecido mesmo. Com o que o Bordão acabou fazendo. Se ele acabou punindo de uma certa maneira, e ele não vai dizer que não, o Dodô tem certeza que o Bordão também vai entrar, vai entrar para o chinelo. Uma falta absolutamente desnecessária onde foi feita e da maneira e como foi feita. Ele não vai nem falar nesse final do primeiro tempo, né, o Ceará? Agora, você vê como o futebol é caprichoso, né? O jogador Dodô, que foi afastado do time pelo técnico Nelsinho, há um ano atrás, em julho de 97, nesse mesmo Mineirão, o São Paulo goleou o Cruzeiro por 5 a 0, o Dodô fez cinco gols e acabou não cuidando direito da sua carreira, a ponto de ser afastado, até porque reclamou ostensivamente quando foi substituído a última vez pelo Nelsinho. Cruzeiro vem pra cima na marca dos 43 minutos. A abertura daquele lado para o destino do Gustavo. São Paulo joga com 10, teve expulso o seu zagueiro, o Bordão. O Cadinho tem um milho desmarcado, tem a chegada do lado de cada um baldo. Lá vai o Sabú, por um... É do Cruzeiro! Tira comigo o corre-play! Foi, 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 foi ele! Cruzeiro! O craque da camisa número 7! Eram jogados redondos do primeiro tempo em Belo Horizonte, 43 minutos! E o Cruzeiro passa à frente do São Paulo agora! Dois para o Cruzeiro, um para o São Paulo. E você, Ceará, o que é que só você viu? Eu vi o Miller muito alegre, muito feliz, foi cumprimentar o técnico Levin Kup, que tá dando uma grande força moral também a ele. Você sabe que o Miller é meio complicadinho, precisa de um apoio. E foi lá, cumprimentou e foi aplaudido até pelo presidente do clube, o Zezé Perrella. É o que eu falava agora há pouco, tem determinadas horas que a individualidade acaba se sobressaindo. O Miller tentou por duas vezes colocar o Fábio Júnior na cara do gol. O Fábio não foi. Aí quando ele viu a bola que tava difícil, ele falou, quer saber, vou resolver eu mesmo. O Fábio soltou essa bomba aí e acabou resolvendo a situação mais rapidamente do que o próprio Cruzeiro esperava. Um golaço. Vocês reviram aí de ângulos diferentes do segundo gol da equipe do Cruzeiro, exemplo do que já aconteceu com os outros dois gols aqui. É desmantelado, portanto, o estilo do São Paulo por uma poupagem do seu bordão. Aqui não tem a placa que sobe e que diz o tempo de acréscimo, né, Ceará? Não, mas terá no segundo tempo. Não tô entendendo, por que no segundo tempo? O acréscimo é no segundo tempo. Não, acréscimo em cada meio tempo. Não, no segundo tempo. Se não que o juiz é obrigado a dizer quanto tempo a mais ele vai dar de jogo. Pergunta aí, Ceará. Acho que você tá enganado, né? Pergunta pro homem aí, esse aí, esse cara aí. Ele não vai acrescentar nada nesse primeiro tempo? No mínimo uns dois minutos, três minutos. Ô, Ceará! Vai ter ou não vai ter? Não, ele disse que ele poderia, realmente poderia, avisá-lo, né, o reserva que diz. Peraí, depois é silêncio. Ô, França. Ó a passada do Zé Carlos. Vai metendo a boquinha na garrafa do Cruzeiro. Boa subida lá dentro da casa do Valde. Nós estamos com 46 minutos e 11, um minuto e 11 a mais. Souza. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. É, como eu disse, o juiz reserva aqui, disse que o Sidraque poderia dizer a ele, não é? Quanto tempo a mais, mas que o Sidraque não fez nenhum sinal. E acabou agora. É que pode ser no primeiro, pode ser no segundo, mas isso não consta do regulamento desse torneio, por isso que não tem a placa. Muito bem. Daqui a pouquinho, nós vamos rever aí pra vocês os gols. Os três que aconteceram no primeiro tempo. E lá embaixo, o Luiz Ceará, ao lado dos artistas do espetáculo. É, o Miller... Que gol foi esse, Miller? É bonito, né? Só 20 dias parado, sentindo um pouco a forma física, né? O ritmo do jogo. Mas tá dando pra tocar e ver esse gol. Lógico que, até os sete pontos, dá uma facilidade, né? De aproveitar mais os passos. Claro que você sabe que dois a um nesse ano será um resultado difícil. E temos que jogar melhor e administrar e poder fazer mais gols pra conseguir dar o resultado. E você é muito feliz na comemoração, Miller? É, por essa confusão que eu tive, que me atrapalhou por 20 dias. E voltando agora, sem ritmo de jogo, você sente um pouco. Então, acho que o gol veio coroar toda a vontade que eu tive aí. Com o pessoal da fisioterapia, que tiveram muito carinho comigo. E, graças a Deus, estou curado totalmente. Parabéns, Miller. O que é isso? Agora pra você, o gol de empate da equipe do Cruzeiro. Marcado pelo Gilberto aos 35 minutos. Ele acaba fazendo uma festa danada. Enquanto a torcida do Cruzeiro Fica aí comemorando neste intervalo. Muito bem. Aqui em Belo Horizonte, são 10 horas e 32 minutos. Nós vamos com o nosso querido Marcelo Rosa Lá em São Paulo. SBT no ar. 17 anos de sucesso. Quando aí os gols de São Paulo e Cruzeiro É 1x1 em Assunção pelo Grupo C Olimpia e Penharol 1x0 o River em Buenos Aires pelo Grupo E Contra a Universidade Católica E aqui, 2x1 para o Cruzeiro Doutor Osmar Se o senhor tivesse que fazer uma operação aqui Quem que o senhor anestesiava primeiro nesse jogo? Bom, agora eu sou obrigado a falar Em cima daquilo que o Leocinho já vai fazer, né? Ele vai colocar o Sidney Número 18 no time Para tentar recompor um pouco o meio de campo do São Paulo Porque com a expulsão do jogador Bordom Ele foi obrigado a recuar o capitão Para compor de novo o seu sistema defensivo E com isso o Marcelinho Foi fazer companhia ao Edmilson Sousa e Galo No meio de campo E o França ficou muito isolado Tirando qualquer possibilidade De ataque mais real do time do São Paulo E foi justamente em cima disso Que o Cruzeiro se aproveitou O técnico Leverkup até esperou um pouco Preferiu dar uma espiada, uma esfriada Para ver como que o time do Cruzeiro lá dentro Ia reagir em função da expulsão E aí o que aconteceu? O Miller começou a arrumar o espaço dele Caiu para a esquerda, caiu para a direita E aí o São Paulo era obrigado Ou o Márcio Santos fazia o acompanhamento Ou o capitão, o Galo ficou no meio E nessa de o Galo ficar no meio Acabou fazendo a falta que deu o segundo gol Que deu o primeiro gol para o time do Cruzeiro E na verdade a saída do Bordom Desarrumou totalmente, totalmente O time do São Paulo Agora, quem é que saiu? Aquele que aos 30 do primeiro tempo eu falei Sousa, você agora precisa correr por dois Porque todo time do São Paulo tem que correr por dois E o Souza ficou muito parado Que é o jeito dele, é um craque Mas tem determinadas horas que o craque tem que suar a camisa Um pouco mais do que o normal Portanto, saiu o Souza E acabou entrando o Sidney O São Paulo recompõe o seu meio de campo Mas ainda fica sem forças no ataque E o Cruzeiro também vai mexer Acho que vai entrar o Caio, é isso, não é, Sarah? É, entra o Caio, número 14 Saiu de Jair, número 11 Um pouco mais rápido o meio campo Um pouco mais de ataque, né? Caio é mais para frente um pouquinho Muito bem Duas alterações feitas Uma de cada lado No São Paulo sai o 25 O Souza entra o 18 Sidney E no Cruzeiro sai o de Jair 11 Entre o 14 Caio Acerte o seu aí Que é o arredondo O meu aqui em Belo Horizonte 10 para as 11 Vai bater nela pela segunda vez Na saída do São Paulo Tá valendo Com as alterações Ele tirou Veja aí que tinha um cartão amarelo Mas permanece Os cartões amarelos Do número 15 Fábio Júnior E o cartão amarelo Do Galo, número 19 Lá na cidade de Assunção Capital do Paraguai O Penharol passa na frente do Olímpia Ganha por 2 gols a 1 Pelo grupo C Aí Gilberto Ao torno do primeiro gol Da equipe do Cruzeiro Já a ligação Feita ali com o Valdir Já se manda pra frente Espera a volta Fábio Do lado de cá Marcelo Tem aberto Gustavo Estava segurando O Milan e o líder O Márcio Santos Que segurava ele O Carlinho veio pra jogada Márcio arruma São Paulo joga com 10 Pela expulsão do Bordão Fábio Júnior chegando por ali Uma caçinha feita pelo capitão Está pegando no carcote dele ali O Caio Realmente o Brasil está Meu Deus do céu O Ceará O Ceará Olha o que aconteceu aí O Ceará É o Pivu Pizão né Caio Vai tomar cartão Já tomou Márcio Cada cartão que o time toma nessa Copa Mercosul Reverte em 100 dólares para a Confederação Sul-Americana Portanto a Confederação já embolsou hoje a quantia de 400 dólares Eu não sei quanto é que é o preço do vermelho Deve ser 200 não é o Ceará Exato E se o jogador tomar por exemplo o amarelo no outro jogo Aí dobra o preço 200 O vermelho não tem preço então Não Não está tabelado o cartão vermelho Vermelho é ruim Galo Arredondada na direção do Zé Carlos Viva o capitão esperando atrás Ih rapaz O negócio lá em Assunção está 2x2 agora Olimpia 2 Penhorou 2 Esta é a quinta rodada da primeira Copa Mercosul 98 Serginho O cara ali o Ricardinho Fez a falta ao jogador do Cruzeiro A anotação foi feita pelo Sidraque Vale lembrar que classificam-se os primeiros colocados Cada grupo Olha aí ela Os primeiros colocados de cada grupo São cinco grupos São cinco primeiros colocados E para formar oito Os Três melhores segundos Nós passaremos para outra fase Quando cada clube local ganha a importância De 400 mil dólares por jogo Gustavo Ficou esperando o Fábio Ele tem ali pelo meio Se quisésima Vai esperar Vai cair para o lado de cá O Caio O lado de cá O levantamento O descanteio Para a representação do Cruzeiro Teve muita bronca no vestiário Será No São Paulo Sem dúvida nenhuma Inclusive os jogadores Reservas Estavam Assim um tanto Corpo revoltados Com o Bordão Pela entrada Que ele deu Principalmente Mas depois Pela bobagem De ter sido No meio de campo Olha como é que está O negócio armado Na defesa do São Paulo Assim a câmara Número seis Que marca para você O impedimento Arredondou Azeitou Pegou a sobra Lá atrás A defesa do São Paulo A terá que favorece A equipe azul Do Cruzeiro Com o Gotardo Revolução feita Pelo Valdir A tentativa De enfiar Para o Fábio Júnior Lá lá na frente Fugando no cangote Dele está o capitão E atrás dele Está o número 18 Que é o Sidney Para você não esquecer O Cruzeiro Ganha por 2 a 1 Chapado joga com 2 Fábio Júnior Olho no lance Rogério O Obelete Lungo defesa Grande defesa Está ligado ao Rogério Salvou o São Paulo Agora Gustavo A tentativa do Lira Pede o segundo gol Do Cruzeiro Vai meter Bandeiro do pagode Na hora Aparece Com a ponta Na bota O capitão Márcio Santos Já escantei o Tiara Está ficando maduro O segundo gol Do Cruzeiro E Alcinho está aqui Passando a mão na cabeça Coçando a orelha Cabreiríssimo Alcinho Olha a tentativa Do Marcelo Chegar Você vê de novo A repetição Na linda defesa Do arqueiro Do São Paulo Levantamento Descanteio Para a cobrança De Caio Vai meter Uma rosca Nela Olha lá O Giba O Giba O Giba está fazendo Aquilo que eu pedi Olha lá Segundo pau É o Gotardo Que está lá A frase Ele estava O Edmilson O Cruzeiro Vem para decidir Logo nos primeiros 15 minutos Tenta armar Na velocidade O time do São Paulo Levou vantagem Fecha pelo lado De Caprança Já se recompanha A defesa do Cruzeiro Marcelo Ninguém marca o 14 Cai Ele vai partir Para cima do Tricolor Na marca dos 6 minutos 120 desde que o segundo tempo Dois a um Para o Cruzeiro Óbvio Capitão Sobrou para a lama de um Para o choque do outro E vai sair cartão Para o jogador de São Paulo Amarelo para o Capitão Número 3 Portanto mais 100 dólares Está fazendo a festa Com a federação Hoje hein Doutor É Mas esse cartão Foi exagerado Não foi uma falta Absolutamente normal Uma falta que resultou Muito mais do choque Dos dois E depois o Capitão Levou o braço Um pouco mais à frente Mas não foi uma falta Para a Capitão Fica de frente Para o crime É o guardamento A Rogério Está armando o bioma Ali à sua frente Apenas dois Lá vai ela No segundo pau Vamos ver Como é que o Moracir Santana Está contabilizando Esta derrota Do São Paulo Chega dos truques O Moracir também Pelo amor de Deus Raja dedo Para apertar tanto o botão Nesse laptop Será que essas contas Estão certas Estão certas Absolutamente certas O Moracir É altamente profissional Esse é a cobra Chegou o Marcelinho Costou para o Sérginho Brigou com o Gotardo Segundo pau Olho no lance Minha Nossa Senhora É A gente poderia dizer Que o Edmilson Perdeu de novo De novo 3 a 2 Para o Olímpia Diante do Penharol No Paraguai Deu vantagem Fábio Júnior Levou a falta De vencida Está encarando Por ali O Márcio Santos Veio por trás O Gustavo Pelo meio de ti O Caio Se arruma O tricolor Do Morumbi Veio buscar Serviço O França Marcelinho Marcação é feita Pelo Wilson Gotardo Capitão do time Do Cruzeiro Fecha a perna Coração Fecha a perna Coração Lá vai o Sabu Unida Fala quente Delcio aplaudiu Muito essa jogada Individual Do Marcelinho Gostou muito Gilberto Vai mudar Do lado de cá Para a descida Do Gustavo SBT No ar 17 anos De sucesso Souvenir Fachada A tinta Para fora Bicadinho O jogador Do Cruzeiro Caído ali Com a mão no nariz Meu filho Primavera Está chegando Se machucou A capa Não vai poder Cheirar A primavera O que o Nelson Está falando Está pedindo Para o time Encostar Ao máximo possível Sair mais rápido Porque ele acha Que o São Paulo É um time Bastante rápido E tem condição De no contra-ataque Chegar Acabalhando o Caio Gilberto E o Linger Subiu O pano Embaixo da saia Miller E aí doutor As modificações Feitas com a entrada Do Caio E a do Sidney Que o Melete Acabou saindo Bom, na verdade As duas equipes Melhoraram um pouco O Cruzeiro Ficou um pouco Mais ofensivo Porque o Caio Além de ajudar Muito na marcação É um jogador Muito tinhoso Ele ocupa Mais espaço No ataque Do que fazia Ou do que Costumeiramente Faz o de Jair E a entrada Do Sidney Reforçou o sistema De marcação Do meio de campo De São Paulo E permitiu Que o jogador Marcelinho Ficasse A maior parte do tempo Lá na frente Fazendo companhia Ao França Desmancha lá Atrás Caio São três Do Cruzeiro Quatro Contra cinco Do São Paulo A passada Foi do Valdo Para o lado esquerdo O Miller Na expectativa Aqui no meio São Paulo Em compensação Ataca com três E o Cruzeiro Fica com oito Ali atrás Então fica Meio difícil Para o São Paulo Poder encarar Está marcada A falta Amanhã tem Tela de sucessos Do SBT Vencer Ou morrer É o filme Que o São Paulo Está passando Hoje aqui Amanhã Tela de sucessos Com Jean-Claude Van Damme Serginho Joga por ali O Galo Na virada Para o Zé Carlos É a marcação Do Cruzeiro Está bonita Hoje Botardo Miller Veio jogar um pouquinho Mais atrás O número sete Do Cruzeiro Essa noite Essa noite não No segundo tempo Já caiu O Fábio Júnior Pelo lado direito Aqui perto Da marginal Serginho Recua Mas quem corta Para receber o Gustavo A virada De jogo Feita ali Pelo Valdir Encontrando Gilberto Do outro lado Valdo São Paulo Fica só Com o França Na frente É bom sempre A gente Está lembrando Tem jeito Que está chegando Agora São Paulo Teve o jogador Bordão Expulso No primeiro tempo Nas costas Do Zé Carlos Caio cega E sobrou Fugotardo Lá de cá Pode bater Olho no lance Meu Deus Do céu O Ceará Este até A minha sogra Fazia Ceará Pois é Ele fez o de falta Esse que era mole Ele acabou Metendo lá Atrás Onde está escrito Cruzeiro 2 São Paulo 1 Coisa bárbara Um dos jogadores Do Cruzeiro Estão em aquecimento Aqui atrás Do banco Onde está Acertado O senhor Levir Culp Galo 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 tem o Serginho Aberto Marcelo Outra vez O Galo Tem ali no meio E do lado Direito Tem o Zé Carlos Sem versão de jogo Do São Paulo De um lateral Para o outro Difícil você encontrar Um time que passa Isso hoje O São Paulo Está fazendo bem É difícil E mesmo assim O São Paulo Não tem No meio de campo Aqueles jogadores De grande habilidade Que permite Essa grande virada De bola Então vira Vira Mas não é aquela vira Vira só para mudar A posição da bola Não é aquela virada De bola Que você coloca O seu companheiro Em condição de poder Pelo menos Com uma finta Só chegar perto Do gol Aí vem o Cruzeiro Ganha por 2 a 1 Do São Paulo Na marca Dos 13 minutos E 40 Marcelo Também o Cruzeiro Está virando Fazendo vira Vira direitinho Viu Já entre nós Valdo Ricardo Outra vez Do lado de cá Descero de Gustavo O Miller Está do outro lado É a sobra Para ele Olhe no lance Nas barbas Do profeta Ceará Que cacetada Mano Se Miller É um cão Chupando manga Olha O Nelsinho Batista Silvio É tido como O treinador Que muda muito O jogo No time Faz a cabeça Do time No intervalo Do jogo É bom a gente Prestar atenção Que se o Cruzeiro Não fizer mais um gol Vai tomar uma canseira O São Paulo Fisicamente Está na ponta Do casco Vai para cima Do Cruzeiro Você viu de novo O chute do Miller Já está recuperado O jogador do São Paulo Olha a verdade Para a boquinha Da garrafa Tricolor Rogério na sobreloia Foi falta em cima dele Eu vi Não parece um homelete Qual a verdade É É um amarelo bonito Meio ovo e tal Mas é bonito Agora O time do Cruzeiro Evidentemente Faz o jogo inteligente O São Paulo vira Porque é obrigado a virar O Cruzeiro não O Cruzeiro vira Porque é necessário virar Porque ele está esperando A abertura De qualquer buraco No sistema defensivo De São Paulo Então o São Paulo Quem tem que correr Atrás do resultado Olha o capitão esperando Lá atrás ele tem O Rogério E vai ter que jogar Com o pé E vai apertar O Fábio Júnior 2 a 1 Vai ganhando o Cruzeiro Lá em Assunção O Pengarol vai empatando Com o Olímpia 2 a 2 E o River vai derrotando Universidade Católica Em Buenos Aires Por 1 a 0 Na primeira Copa Mercosul Na sua quinta rodada Gotardo Afungando no cagote Do menino ali Está marcada A falta Não marcou nada Vai mudar aqui Para o Gustavo Está bem vindo 3 para o Olímpia 2 para o Penharol Marcelo SBT no ar 17 anos de sucesso Não vá para a cama Sem ele De segunda a sexta Jô Soares 11 e meia Amanhã no programa Libre com o Serginho Gros Mantém Chutãozinho E chororó Amanhã 10 para as 4 da tarde Aqui no SBT Serginho está completando 7 anos de SBT É verdade que o programa dele Mudou de horário Uma porção de vez Estava Está firme E amanhã Cuchitãozinho Olha o Caio Pegou por ali Valdir Olha o Milho Desmarcado aqui Do lado de cá Lá vai o Omelete Aliás Para o atacante Não há nada melhor Do que um amarelão Ali atrás Entre colunas Para mirar bem no meio É verdade Deixa eu aproveitar Tocar no outro assunto Você e o Só toca depois no assunto Se o Fábio Júnior não perder Não, não Você e o Ceará Falaram no primeiro tempo De alguns jogadores De São Paulo Que batem 30 anos E a gente vai lembrar Que no time do Cruzeiro Eu não falei não O Ceará que falou Não, mas vocês comentaram Sobre esse assunto Então eu queria lembrar Que no time do Cruzeiro Tem o Marcelo Tem o Gotardo Tem o Valdo Tem o Miller Estou falando isso por quê? Porque o Vanderlei Luxemburgo Claro, está assistindo o jogo E agora é Grande especulação O que o Vanderlei vai fazer O que ele não vai fazer Então sobrou muito pouca gente Nesse jogo Que o Vanderlei está de olho Eu poderia dizer que só O Rogério O goleiro de São Paulo O Serginho O França O Dida E mais ninguém O Dida O Miller Está arrebentando com o jogo Mas para a próxima Copa Ele vai ter 35 anos O Nelson ficou com inveja Do Levi E mandou o pessoal Aquecer também A todo mundo do São Paulo No aquecimento Mas o Dida Para o Luxemburgo Eu não sei não Eu estou falando Aqueles possíveis Pela idade Agora será A época de Rogério Claro Mas eu estou falando Aquele O Dida ainda tem idade Suficiente para disputar a Copa Não estou falando Que vai convocar Nem até Não é o meu preferido Mas são aqueles Que o Vanderlei Pode mirar um pouco mais Ter uma observação maior Além desses Que eu citei Duvido que tenha outro Aí no campo Aliás Nós estamos tomando Um chá de Luxemburgo Na televisão É que não está O neguinho deve estar Numa máscara Que eu vou te contar Não, não está Não, ele está muito simples Está muito simples Está muito simples Muito tranquilo Hoje ele não se reuniu Com o Ricardo Teixeira Na CBF Ah, não foi? Não, foi num lugar Mais restrito Não se sabe exatamente onde E amanhã Ele não tem qualquer notícia Dessa reunião E amanhã ele dá uma coletiva Do Rio Grande do Sul Para a imprensa gaúcha Ah, muito bem Está certo Bem que avisaram Que um dia ele ia chegar Na seleção É que avisou Foi Romero Diogu Falta em cima Do Fábio Júnior Estamos para a marca De 19 e 40 Daqui a pouquinho Você vai ver aí A marca dos 20 minutos Do segundo tempo 2 a 1 Vai ganhando o Cruzeiro 3 a 2 Vai ganhando O Olímpia do Penharal E o River Lá no Monumental de Nunes Ganha da Universidade Católica Do Chile 1 a 0 Esta é a quinta rodada Na primeira Copa Mercosul Eu falei que vinha A flautinha aí Você viu a marca dos 20 Mais uma descida Do Cruzeiro Pelo lado direito Aqui com o lateral Gustavo Fábio Júnior Miller São Paulo todo recuado Fica com França Apenas lá na frente Miller de novo Pareceu uma falta Ali em cima Do Fábio Júnior É, foi Mas temos a capivara Quando você quiser Aqui A capivara A renda Fernando Sasso Pediu pra avisar Quando você quiser Aqui estamos dando A renda A renda Quem gosta muito De saber a renda É o pessoal Do INPS Porque você Tem obrigado Depositar 5% Da renda Bruta Segundo dia útil Realizado o espetáculo E parece que lá em São Paulo O pessoal não está Opa Pelo menos não sai no jornal Nenhuma rádio fala Quanto é que deu a renda Né Daqui a pouquinho O Ceará vai dar a renda Aqui do Mineirão Entre São Paulo E Cruzeiro Vamos lá Quanto foi a grana Aqui 34.137,50 Para um público pagante De 4.383 pessoas Torcedores mais 443 menores Muito legal o Mineirão Bonito Limpo E dá renda Grande Fernando Sasso Abalação esqueleto Do lado de cá Gustavo 11 horas e 12 minutos Reversão Serginho De novo o Cidra O que aconteceu? Outra vez Reversão? Não bateu Lateral direito Reversão É louco É A subida ali Do Hollywood Mas o Cidra Que acertou As duas vezes É verdade Tá atento Agora o tendão De Aquiles Dele tá puxando Gilberto Ó o Miller Que abriu o braço Pediu bola Chegada do Ricardo Lá vai o Sabu Ó É para que favorasse A representação Do Cruzeiro SBT No ar 17 anos De sucesso Telecena Inconfundível Amanhã tem o Chitãozinho E junto com o Chitãozinho Vai o Chororó E junto com os dois Tem o Serginho Grosman No programa livre A partir das 10 Para as 4 da tarde No SBT Novas atrações Comemorativas Dos 7 anos Do programa livre Chegada do lado De lado O Zé Carlos Toccaio Desce com o Tardo Capitão do time azul De novo o Caio Olha o Fábio Júnior Na marcação dele Tava lá O glorioso Márcio Santos Olha como ele tá segurando Você viu? Ele tá dando vantagem O Cidlac tava perto Olha o Miller Desmarcado no vazio Pra receber Olha o Gustavo Passando pela direita Já fechou Não dava Pra meter no lateral Aqui Valdo Foi na feira Na feira Você não vai na feira? Amanhã é o dia Sexta-feira Amanhã Ah tua feira lá em Campinas Era sexta? Sexta-feira no meu bairro Nova Europa Ah tá bom É que eu fui hoje né O Cardinho O Fábio Gustavo A marcação é do Márcio Santos Do Cangote Do Fábio Júnior É doutor O Sampano parece que acertou A marcação agora Eu fico muito contente Saber que os meus companheiros Têm tempo dia-feira Lá vem com o Beto Sampano Lá vem com o Beto Olha o França É que o senhor não gosta De se misturar com o povo Doutor É muito perigo Eu me misturo Lá no INSS Mas não é a mistura É gostoso né O povo é gostoso Eu gosto Por isso que eu vou na feira Supermercado E eu vou no INSS Trabalhar Shopping Boa presença do Marcelo Aqui atrás Você não estaria sugerindo Que a gente não trabalha Né Osmar É isso não? Não, não Agora por falar em trabalho Eu quero fazer uma pergunta a vocês O São Paulo dificilmente ganha esse jogo Mas futebol Não, dificilmente Pelo que está aí Dificilmente E se ganhar o jogo Eu pergunto O Bordom recebe o bicho? Vai receber o leão Vamos botar o leão No quarto dele Esse é o príncipe A marcação foi feita Pelo senhor Cláudio Cerdeira Que é o assistente Número 1 Do senhor Sidlac Esta noite aqui Na repetição Você pode ver de novo Com a câmera número 6 A posição de impedimento Do atacante do Cruzeiro Ih rapaz A coisa está engrossando Lá em Buenos Aires A Universidade Católica Acaba de empatar Com o River 1 a 1 No estádio de Núñez Pegou a sobra Caio O São Paulo vai mudar O São Paulo vai mudar O São Paulo vai mudar Vamos ver o que o Nelsinho Vai fazer agora Chega por ali O França E o Dido Até que não teve Muito trabalho hoje Não é porque o São Paulo Teve aquelas duas oportunidades No primeiro tempo Depois prejudicado Com 10 O Nelsinho Fica até numa situação Muito difícil Porque ele não tem No banco Com a saída do Denilson E com a cirurgia do Raí Ele não tem Nenhum jogador no banco Que possa colocar No campo Fala bom Agora eu mudo tudo Tanto é que ele vai Colocar o Adriano Um belo rapaz Um belo jogador Mas é muito mais Um jogador de construção Um jogador leve Do que um jogador Para ir lá na frente E tentar alguma coisa Ele não tem mais ninguém No banco Diferente do Levir Que se precisasse Tem o Alex Alves E tem o Marcelo Que são dois verdadeiros atacantes Bom, eu se fosse o Nelsinho Eu tirava o Edmilson É ele mesmo É, doutor Quem sabe, sabe Portanto sai o 21 Entre o 22 Adriano Na marca dos 26 minutos Vale jogar do capitão Esse que vai embora O Edmilson Que acabou fazendo o primeiro E o único gol do São Paulo Até agora aqui O tricolor do Manobi Perde por 2 a 1 Do Cruzeiro Aliás Louve-se aqui A assessoria de imprensa Do Cruzeiro Olha o Fábio Júnior Vai mandar o Sabugo Dali A presença do Márcio Santos Ali por trás Que arrumou A vida do São Paulo O Sardinho Muito bem feito aqui O scout do Cruzeiro Uma capa muito bonita Contando a vida toda No Cruzeiro Jogadores Etc E tal E uma coisa Muito importante Que nem companhia De aviação Tá fazendo Como o torneio Se chama Mercosul Está em português E castelhano É porque tanto aqui Quanto lá em São Paulo A colônia italiana Que fundou o Palmeiras Aqui fundou o Cruzeiro Que ele chamava-se palestra É o escantão Que favorece a representação Do Cruzeiro Com a cobrança do Caio Rosqueou É um fala-fala Parece feira mesmo Essa defesa do São Paulo Chegou o Valdo Lá vai ela Ele quis se espichar Todo Meter a bota Lá atrás Márcio Só está dando o Cruzeiro No segundo tempo Valdir Tem nada não Tem aqui um borderou Perfeito Enviado pelo Nosso querido Sassu Aterac favorece O time branco Do São Paulo Na marca dos 29 e 24 Ajeitando a sua A sua parda E o glorioso Marcelo Já está em jogo Aí o Adriano Atecados Olha a presença Aqui Do Marcelinho Ricardinho Aí a marca Dos 30 minutos Vai sobrar lá Atrás Explodida O Ceará Está passando O Doutor Sancho Na sua frente Ele vai para a comissão Antidope Agora Eles vão ser sorteados Os jogadores Que deverão fazer o exame Procolher o material Para o exame Antidope Ah Perfeitamente Zé Carlos Fica desmarcado Aqui no meio O Marcelinho E o Miller Não está impedido Não O Fábio O Gilber Chegou Olho no lance Do Cruzeiro Do Cruzeiro Goal Piraco O Cruzeiro Porra O Fábio Jr O craque da camisa Número 15 Eram jogados redondos 31 minutos Do segundo tempo em Belo Horizonte Agora 3 para o Cruzeiro 1 para o São Paulo E você se arar O que é que só você viu? É, caiu o tabu De 24 anos, né Silvio? 12 jogos, 7 vitórias do São Paulo 5 empates e agora uma vitória Com certeza do Cruzeiro É difícil pro São Paulo, como falou os mais Caiu o tabu, foi isso que eu vi É, o Cruzeiro Estava fazendo o jogo que lhe era mais conveniente Tocava a bola, mudava Muda sempre, vai pra direita, vai pra esquerda Porque o São Paulo tem muita Dificuldade de jogar, não só Em função da expulsão Mas em função da deficiência De banco que tem o técnico Nelsinho Pra mexer no time Então, mais minuto, menos minuto Esse gol tinha muito mais chance De acontecer do que qualquer tentativa De gol do lado de cada time do São Paulo SBT no ar 17 anos de sucesso Banco Pan-Americano Onde você precisa, tem É, 24 anos O Cruzeiro não conseguia ganhar do São Paulo Aqui no Mineirão Gabriel Júnior, autor do terceiro gol Olha só pra Brumília Bem-vindo ali por trás O, ó Caiu Ih, rapaz, tá querendo botar na roda, hein Vai experimentado ali no meio O, ó O, ó É, o Cruzeiro! É, o Cruzeiro! Gol! Gol! O craque da camisa número 15. Eram jogados redondos, 33 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro lava a alma em cima do São Paulo. Agora, quatro para o Cruzeiro. Um para o São Paulo, você, Ceará. O que é que só você viu? Olha, viu uma festa muito grande da torcida, que agora ficou de bem com o time. Ela estava com muita raiva do time pela última derrota aqui. Mas agora fez as pazes com o time. A torcida e o Cruzeiro, que vai mudar dois jogadores. Sai o número 7, Miller. E entra o número 17, Alex Alves. E sai o 9. Não, entra o número 9. Essa plaqueta aqui está meio... Entrou 9, Marcelo. E saiu o Miller, número 7. Agora que ele vai levantar a plaqueta certo. Vai entrar o 17, Alex Alves. Trouxe a plaqueta errada, viu? É, o nego trouxe a plaqueta errada. É, eu estava certo de ele errar. Portanto, duas alterações, doutor. É, alterações que eram previsíveis. O Miller tinha que sair do jogo. Primeiro, porque ele acabou com o jogo. E segundo, porque ele vem de um período muito longo de contusão. Já está liquidado a fatura. Então, o jogador tem que ser poupado. Pena pro Miller que o estádio não está absolutamente lotado. Para ele sair absolutamente consagrado daqui. Os técnicos têm mania de dizer que a melhor defesa é o conhecimento dos meios de ataque do adversário. Agora, como saber o modo como o Miller ataca? Que ele para, ele vira, ele dá as costas. Ele faz a jogada que ninguém espera fazer. Hoje jogou demais. Pena que já passou dos 30. Penta aí, a primeira alteração feita. Das duas que ele ia fazer. A saída do 7, a entrada do 17, Alex. Não, não, perdão, do número 9, Marcelo. Vai sair, vai, pela entrada do Alex, vai sair o Fábio Júnior. O Fábio, lembro o que isso. O Alex Alves, senhor. O Alex Alves. Está usando aquela chuteira igual do Ronaldinho, viu? Esperando que tenha o mesmo jogo também. Gustavo. Eu poderia pegar... Olha de novo o Fábio Júnior. Meu Deus do céu. Eu poderia perguntar para o doutor Osmar de Vila. Esses 4x1, a gente poderia jogar a culpa em cima do Bordô? Claro, evidentemente. Claro que o São Paulo poderia ter perdido de 10, 11, com o Bordô em campo. Porque o futebol se decide com a bola lá agora. Você perder um jogador. Quando você está ganhando, está jogando contra o Cruzeiro. É um time de tradição, um time de respeito. Dentro de casa, uma expulsão que não tinha sentido absolutamente nenhum. Você desmonta o ânimo dos seus colegas, desmonta o técnico, desmonta tudo. Fazer essa bola com o Serginho. Duda ali no carpete, Ceará. É, e a bola saiu mascada e o Duda teve que fazer essa defesa. Porque ela foi no cantinho, embaixo. Vamos para 11 horas e 25 minutos em Belo Horizonte. A temperatura baixa 1 grau. E o Miller recebe os abraços e os cumprimentos dos seus companheiros ali no banco de reserva do Cruzeiro. E olha, doutor, estão botando no pagode o time do São Paulo. É, na verdade o Cruzeiro está tocando bola e a torcida entende isso como o olé, né? E eu não correndo isso. O Cruzeiro só está tocando a bola sem procurar desmerecer os jogadores do São Paulo. Está bem por ali o França. Chega o Adriano. A marcação é do Marcelo de um lado e do Gotardo do outro. Vai tentar o Sabungo dali. Pode bater. Guida de novo. Meteu a lapa no carpete de novo o arqueiro do Cruzeiro. Tem gol lá em Assunção. O Olímpia faz 4x2 em cima do Pegarão. Esse time do Uruguai também está tomando de 4 e de 5 com uma facilidade, hein? Quem diria, hein? Faldir. Opa! Opa! O que aconteceu? Diz que não foi nada. O Cidraque diz que não foi nada. Vamos ver de novo a nossa câmera número 6. Estamos primeiro a uma repetição com a número 3. O Cidraque ficou na frente, mas não foi nada. A opinião do comentarista Osmar de Oliveira. Jogada normal, ele se jogou por cima do goleiro. Claro que depois com a sua chuteira esquerda tocou nas costas do goleiro em São Paulo e fez um carnaval muito grande para tentar mostrar para os juízes. Aliás, isso significa carnaval. Agora sim é feita a substituição, sai a saia o Fábio Júnior e entra o Alex Alves na marca dos 38 minutos com 4 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. E não esqueçam que amanhã tem o Serginho Groz, amanhã especial. Amanhã você vai ver quando faltarem 10 para as 4 da tarde no SBT a presença da incrível dupla Caipira. Caipira não, sertaneja, Chitãozinho e Chororó. Chororó e Chitãozinho. Deixa eu ver quanto é que está marcando o meu Faustão aqui. 11 horas e 28 minutos. Saiu o antidoping. Quem é que vai para o xixi? E arreganhou de novo. Não fosse o tal de Hollywood lá dentro, meu amigo. Olha, pelo Cruzeiro, Gustavo número 2 e Dejair 11. Pelo São Paulo, Capitão número 3 e Bordom, 14. Portanto, 4 jogadores certeados para o antidoping esta noite aqui em Belo Horizonte. O Oscar tem a ser cobrado pelo Caio. Vai meter uma rosca nela. Olha lá. Quem é que vai pegar essa sobra aqui? Quem pegou foi o Marcelinho. A deixada foi para o Adriano. 3 contra 1. Vinha por trás o Marcelinho. A marca dos 40 minutos. O Silvio, o Chitãozinho fez a mesma cirurgia que fez o Raí. A diferença é que ele canta e não joga. Por isso que ele já está trabalhando. Eu não entendi nada. O Chitãozinho foi operado do ligamento cruzado. Igualzinho a cirurgia que o Raí fez. Só que o Raí só volta trabalhado aqui há 8 meses e o Chitãozinho já está trabalhando. É porque o joelho não canta, né, doutor? Verdade. Mas ele é boleirão, hein? Toda segunda-feira na chácara rola bola lá e ele joga. E foi lá que ele se machucou. O que é isso? Só que o brincadeiro. Verdade. Ele gosta mais de bola que de música. Se você falar que ele toca uma viola legal... Ó, vamos ver essa outra de cirurgia do Cruzeiro aí, ó. Na passada o Alex deixou todo mundo para trás. Opa, falta. Eu vi. Vai ver de novo? Atenção. Replay da câmera 3. Olha aí, ó. Bota perigosa. Se você falar que o Chitão toca uma viola, eu concordo. Se você falar que ele canta bem, eu concordo. Agora bola, amigo. Só eu vendo. É, mas eu já vi várias vezes. Ele é boleirão. Tá bom. Detalhe para você da câmera número 4 atrás do gol do simpático Rogério. Todo mundo protegendo o Chitão ali. A campança vai ser feita pelo Gilberto, que já fez um gol de falta. Olho no lance. Só que não foi o Gilberto que bateu. O que acabou batendo foi o Valdo. SBT no ar. 17 anos de sucesso. Tentação regional. 60 clientes de uma mesma região, premiados pelo Baú. Limpou o Marcelo. Jogou lá atrás. Capitão. Veio a buscar, Adriano. 4 para o Cruzeiro. 1 para o São Paulo. Opa. Não tá meio gordinho esse Adriano, não? Não, tá fininho. Tá super de forma. Ele a distância assim me lembra muito o Neto. Não, 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 não. O Neto tá um pouquinho fora agora de forma porque não tá jogando. Mas o Adriano tá bem. Tão magnífica essa apresentação das relações públicas do Cruzeiro, hein? Muito bem feita. O encarte. O senhor viu apenas pra fazer justiça, né? Esse trabalho que hoje os clubes fazem, o Flamengo faz, o Cruzeiro faz também. Isso começou no São Paulo. O São Paulo é o campeão de assessoria de imprensa, viu? É, mas até agora não viu nada do São Paulo aqui. Ah, tá aqui embaixo comigo. Sadinho. Já ligou aqui atrás com o Márcio, o capitão do São Paulo. Eu acho que tava na hora da gente falar. Onde é que você tá? Será o Levi tá perto de você? Na cara do outro. Então vamos lá, vamos dar um tapa na criança aí. Que o doutor Osmar quer ver o que que pensa o técnico do Cruzeiro depois desses 4x1 em cima do São Paulo. Só tô esperando a bola sair, viu senhor? Já não, pode ir. É, então... Ah, tá normal aí, tá tocando aqui. Então vamos lá. Levi, o Cruzeiro fez as pazes com a torcida, caiu um tabu de 24 anos. Hoje você tá sorrindo à vontade, feliz, né? O time quando vence é assim, né? No Brasil, infelizmente, a torcida só fica satisfeita se o time vencer a última partida. Isso quer dizer que hoje a torcida sai de bem com o time até domingo? É, até domingo. No Brasil, ultimamente, tá ficando quase que impraticável. Então nós estamos jogando sempre em casa contra o adversário, que como o São Paulo tem muita qualidade, e às vezes contra o torcedor. É verdade que o time ainda tem muito que se encaixar, mas é um elenco qualificado que pode chegar bem nas finais. Mas parece... Agora subiu uma plaqueta aqui. É, Silvio, só uma última pergunta. Dois minutos de acréscimo. É, só uma última perguntinha pro Levi, que com a volta do Milan, enfim, dos jogadores de meio campo, o seu time ficou realmente com outra qualidade, né? Ah, não tenho a menor dúvida que encorpa mais o time, e nas duas últimas apresentações eu tinha jogado. Já o Miller não jogou, nós em São Paulo vencemos bem, o elenco é muito qualificado, que falta um pouco mais de jogo pra encaixar melhor. Obrigado. Olha que coisa interessante. Ele conseguiu colocar no time dele, dois jogadores que disputaram três Copas atrás. Porque o Miller e o Valdo foram jogadores da Seleção Brasileira na Copa de 90. Ih, o Nelsinho daqui a pouco vai ver se vai falar com... Não, não fala não. Não vai falar mesmo hoje? Já conversei com ele no intervalo e falou pra ele, prefiro não falar. Ah, tá bom. Então vai falar o doutor comentarista Osmar do Oliveira. Quer ver esse lance, senhor? Vamos ver junto com todo mundo que tá no SBT, ó. Já vimos o lance. A chuteira do Alex Alves é só a chuteira igual a do Ronaldinho. O Cruzeiro mereceu totalmente, não só pela expulsão. Não vamos ficar só falando da expulsão, que isso deu a vitória do Cruzeiro. Não. O Cruzeiro venceu porque na maior parte do jogo, claro, facilitado, só facilitado pela expulsão, foi mais time, soube tocar mais a bola, aproveitou as oportunidades. E teve dos 22 que jogaram e mais os que entraram, um jogador que desmontou tudo, que liquidou a fatura, que foi o Miller. Parabéns ao Miller, parabéns ao Cruzeiro. E o grupo agora, esse grupo A, fica muito bom. Porque o São Lourenço tem seis pontos, o São Paulo mantém os seus três, e o Cruzeiro vai a três, portanto, embola tudo ali na frente. Chega a França. São Paulo queima os seus últimos cartuchos com um minuto além do tempo. É, é só igual, viu? Muito bem. Já vamos para 46 e 30. Os demais jogos desta quinta rodada, Olímpia 4, Penharol 2, River 1, Universidade Católica 1, partidas ainda não encerradas, embora tenham começado no mesmo horário de Cruzeiro e São Paulo. Trabalha a Gustavo, olha que boa jogada com o Caio. Vai de novo, olha, olho no lance. Gol! Cruzeiro! Gol! Gol! Tira comigo, to replay! Gol, 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 gol! Parabéns ao Cruzeiro! O traque da camisa número nove! Eram jogados redondos, 47 minutos, 5 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. E fecha-se mais uma história do futebol brasileiro. Cruzeiro ganha por 5 a 1. Aqui em Belo Horizonte, tudo justo e perfeito. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Fiquem com Deus, depois do intervalo, o nosso querido Marcelo Rosa vai apresentar para você todos os 6 gols deste jogo.